Senhor Presidente, senhores e senhores parlamentares que nos acompanham, primeiro quero parabenizar o deputado mineiro, presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, nosso companheiro Reginaldo Lopes por ter tido a brilhante iniciativa de regulamentar o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Parabéns, deputado Reginaldo Lopes, por essa iniciativa e com certeza o plenário vai confirmar e vai aprovar esse projeto, porque V. Exª, pela sensibilidade que tem e pelo democrata que é, percebeu que faltava ao cidadão brasileiro esse direito a informação ampla naquilo que diz respeito a ele. Mais do que o direito dele de ter a informação, favorece a que haja uma maior transparência nas gestões públicas desse país. E aqui também está incluído poder executivo, legislativo e judiciário. Claro, no que diz respeito, judiciário e legislativo, no que diz respeito à questão administrativa. No tempo em que nós estamos vivendo, em que a informação, ela flui com uma rapidez, uma velocidade imensa. Nós não podemos ter uma legislação que impeça o acesso à informação. Portanto, a aprovação desse projeto, que hoje nós faremos nessa Casa, será um passo a mais no direito do cidadão, no direito de ter a informação. E, ao mesmo tempo, esta Casa dá uma demonstração da sensibilidade política, da sensibilidade que nós representamos o povo brasileiro. da mesma forma que, no dia 5 de maio, nós estaremos aqui votando, reconhecendo um outro direito do cidadão brasileiro, de ter os seus representantes e seus governantes eleitos, somente aqueles que tenham ficha limpa. Portanto, parabéns, deputado, e eu tenho certeza dessa aprovação. Por isso, nós também estamos favoráveis.